Olá pessoal, eu sou Sônia Cristina Fleury, sou natural daqui de Goiânia, nasci no bairro de Campinas e no decorrer desse tempo eu fui me dedicando na área da educação. Esse ano completo com 7, 40 anos, atuando na área e a minha história começa bem simples, sou pedagoga, formação pela PUC e com duas especializações, uma na PUC de São Paulo e outra aqui na Universidade Federal de Goiás. A história do início da educação começa, eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu dava aula particular para os alunos em Campinas, eu morava lá e os alunos de uma escola particular com dificuldade de aprendizagem, os pais me procuraram e eu dava aula particular. Um dia eu fui abordada por uma vizinha, uma senhora já de idade, chamava Josefa. Ela perguntou para mim, falou assim, professora, senhora, será que a senhora podia fazer um grande favor? Eu falei, pois não. Ela falou assim, só podiam me ensinar a escrever meu nome? Eu falei, a senhora não sabe ainda escrever seu nome não, está perto da eleição e eu não quero mais ficar passando meu dedo lá não. Aquilo é muito feio, é muito chato para mim. Eu falei, pois não, dona Josefa. E aí ela veio, toda simples, com as mãos bem durinhas já, tanto calejada, tanto trabalhar e ela aprendeu, da maneira dela, bem simples, a escrever o nome. Tempos depois, alguns meses depois, houve um cadastramento do TRE, onde foram convocados os eleitores e eu fui acompanhando, se não me engano, fui acompanhando a minha mãe para fazer o recadastramento. E na fila, quem estava organizando o recadastramento, uma funcionária passou muito mal. A fila já estava enorme e eu fui me oferecer como voluntária para poder ajudá-la a preencher os dados das pessoas, que era tudo feito à mão. E quando eu recebo a dona Josefa na fila, e foi assim a minha maior alegria dela também, ela se encheu de orgulho quando eu entreguei para ela a caneta, onde ela pôde assinar o nome dela no recadastramento. E a partir daí, eu não fui, não fui eu que escolhi minha profissão, e ela que me escolheu. Eu já estou envolvida com a educação há 40 anos, completo esse ano, 40 anos. E eu continuei dando aula. Às vezes, já tinha prestado vestibular para jornalismo, eu não consegui passar, e com o tempo eu fui trabalhando dentro da área. Quando eu passei para a Universidade Católica, para Pedagogia, ao mesmo tempo, eu passei para a Arte na Universidade Federal. Mas eu tive que optar. Na época, meu pai havia falecido, e não dava para levar os dois cursos. Tinha que trabalhar e manter minha família também, que ficou muito complicado para a gente. Com o decorrer do tempo, fui fazendo e continuei como professora. No início, eu dava aula para ensino, sempre trabalhei com ensino fundamental. Eu trabalhava antes da escola pública, eu trabalhei na escola particular, na Colégio Anhanguera. E também fui convidada a trabalhar como professora convidada na mesma universidade, que é a mesma do grupo da AGE. E eu trabalhei então por oito anos na Faculdade Anhanguera e no Colégio Anhanguera. No final, eu mudei e prestei concurso para a prefeitura e passei. No primeiro, fui chamada rápido. Logo na primeira chamada, eu já fui chamada e tomei posse. E nessa época, eu vim trabalhar, eu estava trabalhando numa escola no Jardim América. E como eu morava aqui na GO 080, eu fui trabalhar na Santa Teresinha, na escola. Hoje é em escola rural. E também aqui no Itatiaia. Eu morava, trabalhando no Jardim América, eu levava uma hora para poder chegar até o trabalho. E nesse tempo, eu tive que mudar. Foi daí que eu vim para o Itatiaia. Eu já tenho, se não me engano, 17 anos. E estou aqui. Hoje eu trabalho, eu tenho dois concursos na prefeitura municipal de Goiânia. E continuo atuando como professora. professora do ensino fundamental. Trabalho com disciplinas. Desenvolvo projetos dentro da rede municipal de ensino. E aí eu vou levando junto com meus alunos. É uma surpresa a cada dia. É um prazer a cada dia. Onde eu sinto muito bem com os alunos é uma troca de aprendizagem. E a gente só fica na educação quem apaixona por ela. As pessoas que não se apaixonam, não ficam lá. Elas procuram outras áreas. Me lembro bem acompanhando estagiários daqui da Universidade Federal. Eu era coordenadora na época da escola. E quando chegava aqueles 15, 16 a 20, às vezes, estagiários. E a gente passava por uma entrevista. e era ali a decisão deles. Quem ia ficar, quem mudava de curso. Até hoje, de todos que passaram ali, quando eu fiquei ali por 12 anos, só uma desistiu da pedagogia. Ela mudou de curso. Ela entrou em pânico quando ela depara com a nossa realidade. Sala de aula de 35 a 40 alunos. Falta estrutura. Às vezes, falta material. Não tem substituto. Então, assim, algumas coisas que a gente não pode levar para dentro da sala de aula. Se levarmos, ninguém trabalha. Por que, professora? Eu não fui eu que escolhi. Eu fui escolhida pela pedagogia. A educação, a área da educação, para mim, é fundamental. A ignorância de um povo destrói qualquer nação. Então, a partir do momento que eu trabalho, que eu trabalho e passo um pouco do conhecimento que eu tenho e compartilho com o meu aluno, eu também vou aprendendo. Então, eu continuo na educação e logo estou aposentando também, mas vou continuar trabalhando em um dos períodos. Qual a sua visão em relação ao professor e aluno? É uma visão, é uma troca. Não só de conhecimento, mas também de respeito. Respeito não é só para cuidar, mas é o respeito do tempo dele. É o tempo de aprendizagem. É o tempo de vida. Onde ele está? Que condições ele veio até nós? Então, são várias coisas que a gente vê, porque na rede municipal a gente trabalha com ciclos de formação humana e a gente vê o quanto é importante hoje trabalharmos com a criança respeitando essas necessidades dela também. Às vezes, a gente fica muito mais tempo trabalhando com esses valores do que mesmo ministrando alguma disciplina dentro de sala de aula, alguma teoria. Lembro bem de uma situação com um aluno. Era um aluno rebelde, muito bravo dentro da sala, arrumava encrenca com todo mundo que passava por perto. E sempre era divertido, chamava. Ele não tinha pais. Foi criado por uma tia de coração. Ele e a mãe moram na Bélgica. E o pai mora aqui em Goiânia, mas não visita a criança. E essa tia de coração pegou essa criança. E um dia ele estava muito rebelde. A coordenadora falava, a diretora falava que não sabia mais o que fazer. Porque não tinha mais como contar com a família para poder ajudar. Controlar essa criança de 10 anos. Só com 10 anos a gente não conseguia. Aí eu mudei a tática. Eu falei, fulano, você, então agora eu não vou te dar bronca mais. Eu acho que você está precisando de um abraço. Você está precisando de alguém que aproxime de você. E eu vou te dar um abraço agora, eu não vou te dar bronca mais não. E ele veio. Ele me abraçou com tanta força. E a partir desse momento, ele mudou. Aí eu conversando com outras colegas, contei o fato, o que aconteceu. Como é que ele ficou, a postura dele depois em sala. E a gente começou a mudar. Então, a partir desse momento, nós não tivemos mais problema com o comportamento dele. Tinha dificuldade de aprendizagem, mas era um menino muito ativo, muito inteligente, muito esperto. E muito sofrido também. O irmão foi assassinado na frente dele, como usuário de droga e abandonado por todos. Então, a escola foi o único lugar decente que o abraçou. Sua opinião sobre o colégio militar? Eu sou totalmente favorável. Eu gosto do sistema militar. Não como polícia, mas é como disciplina, como respeito, como organização. Então, esse sistema de organização faz com que você não tenha esses problemas como eu tive com esse aluno. Apesar que é uma coisa mais ou menos humana, que é mais rígida, mas também ele traz algumas situações também que colocam limite. Eu percebi, depois que veio para cá a escola, no Waldemar Mundim, eu conheço o Waldemar Mundim antes e depois de escola como escola militar. Nós tínhamos aqui na comunidade porque os alunos que foram meus passaram para a escola militar no ensino médio. Terminando o ensino fundamental e o ensino médio. E a gente observava que eram crianças, muitas delas não tinham limite, ficavam na rua, não estudavam, não tinham comportamento. Vestiam qualquer coisa para poder ir para a escola. Então, era muito, muito complicado. E a partir do momento que eu vi, revi alguns alunos, eu fiquei admirada. O cabelo cortado, a farda bem organizada. A forma de estudar também, conversando com a mãe, encontrando com a mãe no comércio. Ela relatando que ele agora ficava em casa, tinha momento de estudar, momento de fazer tarefa. Então, eu vejo isso como um benefício da escola militar, sabe? Isso é um crescimento para poder ajudar essa meninada que está aí, a Deus dará, certo? Faltando limite, faltando. E como eles não podem trabalhar por serem menores, faz com que eles ficam muito tempo soltos. E a escola militar não permite isso. Isso, para mim, é muito vantajoso. É um trabalho da escola junto à família, na educação da criança. Se você fosse escolher outra profissão, a não ser professora, qual seria? Eu gosto de duas áreas, na área do direito e na área de jornalismo. Uma que eu converso muito, né? Sou bem falante e isso favorece. Não tem receio nenhum falar diante da câmara. A minha profissão me favoreceu muito isso. E eu gosto dessa área. Eu gosto também da área do direito, na área legal. Então, esses seriam outros cursos que eu gostaria de fazer se mais nova fosse. A sua visão de uma melhor educação para o nosso Brasil? Essa está complicada. Isto, hoje, se pegarmos duzentos e poucos alunos que temos na escola, se perguntássemos qual a sua profissão, nem um aluno gostaria de ser professor. A decadência que a nossa área está é muito triste. As pessoas não estão pensando no futuro. Hoje, qualquer profissão depende de um professor. E quem é que vai trabalhar depois que eu aposentar? Quem é? Quem vai me substituir? Vou precisar de uma professora que venha para o meu lugar. Quem fará isso? E nós temos que preparar essas crianças e procurar seduzi-las. Mas a forma de sedução é pela qualidade que ainda está deixando a desejar. Um salário ainda que não é ilegal. É pouco. Não é compatível ao trabalho que desenvolvemos. Cursos de aperfeiçoamento também têm que favorecer bastante. Eu acredito que esses cursos que estão aí dando pedagogia, curso de pedagogia em dois anos, vai cometer muito crime na educação. Não se prepara um professor para trabalhar com a criança com todo o conhecimento necessário em dois anos. Então, precisa de um investimento maior, de uma política realmente voltada à educação e fazendo com que as pessoas mudem o ponto de vista. Ser professor hoje é fundamental. Não é um bico. Não é um curso de especialistas. São pessoas que estão lidando com seres humanos, formando seres humanos para o mundo. Então, que qualidade eu posso exigir depois de um profissional? Como? Como? Eu preciso de um engenheiro? Quem vai fazer o trabalho para mim? Se eu preciso de um advogado, quem é que vai fazer esse trabalho? E isso tudo depende de um professor. Então, cabe as autoridades também desenvolverem políticas melhores e coerentes à nossa realidade. Voltando à Vila Itatiaia. O que você acha da Vila Itatiaia como moradora e o que precisa mudar a sua opinião? A Vila Itatiaia mudou muito. Desses 17 anos que eu estou aqui, mudou muito. Hoje ela já é referência, além da universidade, que atrai muitas pessoas para cá. Que é muito... A Vila Itatiaia não é um bairro velho. É um bairro muito jovem e é muito rápido. Porque essa juventude que vem para cá como estudante faz com que ele se movimente. E com o decorrer do tempo, vários comércios foram abertos aqui. Hoje nós temos referência em bares que estão aqui. Eu ouço de colegas que moram fora da região. Olha, eu fiquei sabendo que tal lugar tem uma comida espetacular. É lá perto da sua casa. Exatamente. Pode ir que vale a pena. E isso vem mudando. As pessoas estão vindo para cá e acreditando que aqui vale a pena. Aqui é como se fosse uma cidade do interior. Então, as pessoas conhecem. A gente ainda cumprimenta as pessoas. Sabe quem está do nosso lado. Quem que precisa. O movimento pela internet também favorece muito pela página que a gente tem da comunidade. Ver qual é a necessidade. Briga por isso. Eu adoro uma briga. Não fujo de nenhuma. E a gente vai buscando qualidades. A gente vai. Eu vou às reuniões que tem de Conselho de Segurança. Com reuniões do bairro. Eu frequento todas elas. E procuro participar. Procuro contribuir. Porque se eu tenho a facilidade de falar e de pedir. Eu posso ajudar aquele que está em silêncio e não consegue. E isso já aconteceu. Aqui um exemplo foi na Vila São Geraldo. Onde aqueles portadores de necessidade passavam pelo barro. Era um terrão terrível. Quando chovia barro. Quando fazia sol era uma poeira. E eles tinham que rolar a cadeira. De rodas. E sofriam muito. E era um pedaço muito pequeno que necessitava de um asfalto. E numa dessas reuniões. Eu sugeri que fosse feito isso. A faixa de pedestre também. E imediatamente. Poucos meses depois. Isso já estava pronto. Então a gente vê a necessidade. Não podemos nos calar. A gente tem que colocar isso em ação. Eu estou aqui para ajudar. Se eu posso. Eu farei isso. Sônia. Se você fosse morar em outro país. Qual país você gostaria de morar? É. Eu descobri Portugal. Eu já era apaixonada por Portugal. Portugal. Sempre gostei do fado. Das músicas. Da cultura. Da culinária. E no ano retrasado. Eu conheci Lisboa. E comentei aqui em casa. Eu falei assim. Eu descobri agora. Se eu mudasse de Goiânia. Eu ia morar no Rio Grande do Sul. Mas como está muito complicado. Parecendo com Goiás. A questão da educação. Lá também parece estar pior do que aqui. Eu falei. Não. Não é mais um bom lugar. Mas eu apaixonei por Portugal mesmo. E tanto que volto lá em julho agora de novo. Onde eu vou fazer outro passeio. Mas ainda não está na hora de mudar para lá. Não. Vocês vão me aguentar mais um pouquinho por aqui. Eu não tenho como falar em futuro sem pensar primeiro no presente. Hoje. Para que vocês tenham adultos coerentes. Sério. Responsáveis. Vocês temos que pensar na educação da criança. Enquanto pequena. Essa formação de agora. É que vai garantir como ele será no futuro. Ninguém planta pela folha. A gente usa pela semente. Boas sementes. Darão bons frutos. Então há necessidade de você. Cuidar dessa terra. Preparar essa terra. Semear. Cuidar. Colocar água. E também. Como a criança desenvolve também. Às vezes é necessário cortar algumas folhas. Alguns galhos que vão para os lugares errados. Isso também cabe na educação. Nós temos que ter um olhar pensando na criança quando ela for adulta. Então. E esses jovens de hoje. Procure mais a educação. Procure mais estudar. Invista no seu futuro. Estude. Procure alguma profissão que você se identifique com ela. Procure trabalhar. Mas antes. Junto. Se possível. Que eu consegui isso. Eu trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo. É a necessidade da gente investir nesse trabalho. Porque a gente precisa pagar também os custeios de tudo. Mas não deixe de estudar. A gente precisa de bons profissionais em qualquer área. Se você quer expandir o seu conhecimento. Quer melhorar o seu trabalho. Quer melhorar o seu salário. Você tem que investir. Ninguém vai investir em alguém que está parado. Então você tem que pensar para o futuro. Estude. Prepare-se. Capacite. Faça cursos. Dedique-se. Aí você vai receber da mesma forma o que você está investindo. Então semeie bem. Pense bem nas sementes que vocês estão plantando hoje. Amanhã quem vai colher são vocês também. Espero que eu possa ter contribuído com algum conhecimento. Continuarei professora. Sempre professora. E não educadora. Eu sou professora. E hoje sou professora da rede municipal. Amo o que faço. Continuarei sendo profissional que eu sou até hoje. Agradeço ao Ailton esse carinho todo de ter gravado. Muito obrigada.